Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Aqui quem fala é o Atlas e você é sempre bem-vindo aqui. Mano, antes da gente começar, quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no último vídeo do Sr. Dunka, tá ligado? Eu pedi, eu fiz um apelo pra vocês se inscreverem. Faltava 100... faltava, se eu não me engano, 230 pessoas, né, que eu tinha pedido pra se inscrever. Eu consegui pelo menos uns 50 inscritos naquele vídeo. Agradeço a você que se inscreveu. Pra gente chegar a mil, faltam 177. No momento que eu tô gravando, eu tô com 823 inscritos, tá ligado? Só tenho a agradecer. E pra você que não se inscreveu, mano, convido a se inscrever. Eu só quero chegar aos mil inscritos, eu não sou de ficar pedindo inscrição aqui, tá ligado? Eu acho chato, como eu falei no outro vídeo. Mas, mano, só mil. Faltam 177 pessoas. Só isso, mano. Os vídeos do Sr. Dunka costumam ir bem. Todos os que eu postei pegaram mais de 600 views, tá ligado? Então sinta-se à vontade pra se inscrever. Me ajuda, mano. Faltam só 177 pessoas, mano. É muito pouco. A gente já tá pisando nos mil inscritos, mano. E mais uma vez, agradeço a você que naquele vídeo lá se inscreveu, mano. Você tá me ajudando muito. E toda vez eu atualizo o celular pra ver se aumentou um inscrito ou dois, mano. Você pode ter certeza que você que se inscreve, eu tô acompanhando em tempo real praticamente, mano. Porque eu não paro de atualizar a tela aqui do YouTube pra ver quem que se inscreveu. Então, mano, você pode ter certeza que a sua inscrição faz a diferença, mano. Eu não tô falando por falar. Sempre que eu atualizo aqui, 822, 823, eu tô acompanhando e ficando cada vez mais feliz, mano. Fechou? Rapaziada, um de vocês comentaram no último vídeo falando sobre o GTA VI que foi anunciado, né? Falou que ele tá vindo. Eu não lembro agora quem comentou, mas comentaram sobre isso. Então, eu não vi o Twitter ainda. Eu não vi o tweet da Rockstar sobre isso ainda. Mas, pelo que parece, saiu um vídeo aqui do Sr. Dunka, se chama Adeus GTA V Última DLC. Eu vi por cima dessa DLC, tá? Eu vi ali sobre um último golpe, eu vi que o Michael estava velho. Se eu não me engano, uma DLC do GTA Online, né? E vamos ver, mano. Vamos ver aqui um vídeo de 8 minutos do Sr. Dunka. Tá fresquinho, acabou de sair do forno, mano. Acho que saiu há 3 horas atrás. Esse vídeo provavelmente vai sair só na segunda-feira, dia 13, né? Dia 13, segunda-feira. Mas, enfim, tô gravando aqui assim que saiu, demorou? E, mano, se inscreve, mano. 177 pessoas, mano. Tô chegando nos mil inscritos, rapaziada. Bora que bora, mano. Me ajuda, mano. Fechou? Vamos ver o que o Sr. Dunka separou pra gente. Bora que bora. Vem comigo em mais um vídeo do Sr. Dunka. Vamos ver o que ele separou. E bora que bora, minha rapaziada. Com o anúncio oficial do GTA VI e a confirmação de que a gente vai ter um trailer em dezembro, que os fãs estão muito apreensivos sobre... Aqui, ó. Eu tinha falado que não viu o tweet ainda. Vamos ver agora. Estamos muito entusiasmados em informar que no início de dezembro lançaremos o primeiro... Até travei aqui. O primeiro trailer do próximo GTA. Esperamos muito... Caramba, não tô sabendo ler. Esperamos muitos mais anos. Esperamos muitos mais anos. Tá, então é por isso que eu travei, porque tava errado. Compartilhando essas experiências com todos vocês. Obrigado, Sunhauser. Então é isso, rapaziada. O tweet ficou meio traduzido de uma forma ruim aqui. Foi o Google Tradutor, então tá ligado como é que funciona. Mas é isso, mano. Vai sair então GTA V pra PS6 agora, né? Bom, brincadeiras à parte. Mas é isso. Vamos ver o que vai esperar. E obviamente eu vou reagir aqui com vocês, mano. Não tem como eu não reagir, né? E o Sr. Dunka vai à loucura. Vai fazer 50 vídeos só sobre o trailer, mano. Easter Egg. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. O Sr. Dunka faz o que pode pra extrair o máximo de suco dessa laranja, que é o GTA, né? E o que vai acontecer com o GTA Online? Que obviamente hoje em dia tem a sua base em cima do GTA V e da história do GTA V. O que vai acontecer com as DLCs do jogo? E eu tô aqui pra responder exatamente isso. A Unity TV é o maior site licenciado. Gato Net, né Sr. Dunka? De novo, né? Bem, a DLC de inverno do GTA Online, a DLC de dezembro, já foi confirmada. Ontem à noite a Rockstar enviou uma nota pros criadores. Uma nota falando sobre o novo evento semanal do GTA Online. E esse evento semanal basicamente confirmou a nova DLC do jogo. E eu quero que vocês prestem muita atenção nesses detalhes. Cara, eu vou falar pra você, mano. Eu gosto do GTA Online, mano. Pode ser que uma das coisas que me faça gostar é porque eu tive contato depois, né? Eu fui ter contato com o GTA V e o GTA Online muito tarde, mano. Como eu falei já em outros vídeos, eu nunca fui de ter um console da última geração, nunca fui de ter um PC bom. Então quando eu consegui conquistar, mano, foi que eu consegui ter acesso a esse mundo dos jogos, né? Eu tinha um Nintendo Wii e, como você bem sabe, a Nintendo tem uma bolha, que é a bolha da Nintendo. Então não tinha como jogar outras coisas, né? Uma ou outra, mas nada muito atual, tá ligado? Então eu fui ter contato tarde com o GTA Online muito tempo depois das pessoas. E me agrada muito, mano. É um jogo que eu gosto muito. GTA Online, pra mim, o que ferra são os hackers, o pessoal que usa mod. É muito... Eu já pesquisei no YouTube e é muito fácil de você baixar. Eu tenho um pouco de medo, né, de baixar essas coisas. Eu já tive meu canal hackeado uma vez, mas eu consegui recuperar de uma forma bem fácil até. Enfim, foi aqueles hackers que compartilharam aqui uma vez faz tempo. Eu nem tinha voltado a gravar ainda, rapaziada. Mas postaram coisa de investimento, de cripto. Acho que aconteceu isso com o Júlio Cossielo também. Então por isso eu tenho medo de baixar essas coisas, sabe? Mas é muito fácil, mano. É muito fácil. Isso que ferra. Mas é um jogo que me agrada muito. Eu vou confessar pra vocês que eu não enjoei. Você que tá me assistindo provavelmente já tá cansado. Mas isso também não tira a minha ansiedade de jogar uma coisa nova. Claro que não. Quero muito jogar GTA 6. Tô muito ansioso. Quero que lance. Mas eu ainda não enjoei, mano. Acho que como eu não joguei tanto assim desde o começo, por isso que eu não enjoei muito. Não enjoei tanto assim. Enfim, é só meu ponto de vista sobre o GTA Online. Gosto bastante ainda. Fui ter contato com ele tarde. E ainda não enjoei. Mas como o GTA 6 vai ser lançado lá pro ano que vem, ou no ano que que vem, que eu chamo. Acho que vai dar tempo de jogar bastante ainda, né? A possibilidade é muito grande de que a gente vai receber uma DLC de desfecho do GTA Online. A última grande DLC do jogo, que pode ser a volta do Michael pro jogo. Nesse novo evento semanal, a Rockstar tá pedindo pra comunidade em geral beber 100 milhões de latas. Pra liberar as placas de carros especiais da Sprank e da E-Cola. Além disso, se a comunidade atingir esse alvo de 100 milhões de latas bebidas. Eles também vão disponibilizar trajes da Sprank e da E-Cola. Também uma estampa da Sprank e da E-Cola pro rádio. Mais tarde esse ano, eles foram claros em dizer isso. Ou seja, essa nova estampa do rádio vai ser disponibilizada somente na DLC de inverno. Agora em dezembro. E o outro desafio que eles... Mano, vocês já pararam pra imaginar isso? Como é que até caiu um negócio aqui no teclado. Ah, uma dica de compra, tá rapaziada? Ó, isso aqui ó, é uma delícia pra limpar teclado, tá? Vassourinha. Como eu tava falando, rapaziada, imagina uma DLC do Michael... Do Michael, né? Do Michael, do Franklin e talvez do Trevor, né? Acho que ele vai estar também. Fazendo um último golpe, né mano? Eu acho que o Trevor tem que estar também. Eu sei que no final do GTA V a gente tem que escolher quem morre ou salvar os três. Então, levando em consideração que algumas pessoas salvaram os três, teria que ter os três protagonistas. Mas imagina, mano, um último golpe, mano. Com eles mais velhos, tá ligado? Não sei se eles vão fazer esse lance de envelhecer. Mas você já imaginou, mano? A gente fazendo o último golpe. Que nostalgia, mano. O bagulho lá de 2013. Acho que eles vão fazer um bagulho de envelhecimento. Mano, que da hora, mano. Para pra pensar nisso, mano. Um golpe final. Todo mundo se reunindo e fazendo o grande golpe. Nossa, mano. Que pica, velho. Eles disponibilizaram. É do desafio do trabalhador do mês do Simeon. E a comunidade, em total, vai ter que faturar 15 bilhões em total. E se a comunidade conseguir atingir esse valor em vendas, eles vão dar pra gente uma estampa especial pra um novo veículo mais tarde esse ano. Ou seja, um novo veículo que vai sair juntamente... Ah, mano. Esses bagulho do GTA eu acho meio paia, mano. Ah, você tem que conseguir 50 bilhões de dólares no jogo. E aí, a gente te dá uma bota personalizada. Ou a gente te dá um negócio personalizado de carro. Porra. Ah, você tem que tomar 100 trilhões de garrafinhas de E-Cola, de lata de E-Cola. E aí, a gente te dá, então, uma camiseta personalizada da E-Cola. Mano, acho muito bunda isso aí, mano. Com todo respeito, acho bunda. Você pode gostar, mas eu... Acho bunda. Com a nova DLC do GTA Online, eles praticamente confirmaram... Pegou um pouquinho de Halloween, mano. Deram uma máscara, mano. Eu nem sei se eu peguei essa máscara, velho. Que máscara, mano? Eu quero saber de máscara. Me dá um carro, mano. Você é louco? Me dá uma casa, mano, personalizada. Uma casa da Sprank. Pô, sacanagem, pô. Acabou. Então, pra gente que vai ter conteúdo novo em dezembro no GTA Online. Não só estampas, mas também veículos novos. Ou seja, a nova DLC vai sair. E o Testfans 2 já confirmou pra gente em qual data a nova DLC do GTA Online vai ser disponibilizada. Ele disse que como o GTA Plus dessa vez vai terminar 12 de dezembro. Essa é exatamente a data que a nova DLC do GTA Online deve ser lançada. Então, essa é a data da nova DLC de inverno do GTA Online. E, infelizmente, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Como eu disse, tá todo mundo muito apreensivo. Porque tá todo mundo achando que o Michael vai voltar com essa DLC. Incluindo eu também. E eu já venho falando isso há bastante tempo. Eu sei que vocês sabem disso também. O Franklin voltou pro GTA Online na DLC Contrato. E a história do GTA 5 continuou. Foi basicamente uma expansão do modo história, só que no GTA Online. Depois disso, a gente teve a DLC Drug Wars. Que era pra ter colocado de volta o Travel no GTA Online. Só que, infelizmente, o seu ator na vida real, o Steven Ogg, não quer mais ser associado ao Travel do GTA 5. Ele tem agora a sua própria carreira. Ele já participa em diferentes shows de TV. Como, por exemplo, The Walking Dead. Então, ele simplesmente não quer mais que as pessoas pensem dele como o Travel do GTA 5. Mano, dá pra entender, tá? Dá pra entender legal. Ele é muito associado ao Trevor, até porque ele é muito parecido com o Trevor, tá ligado? Eu acho que é o mesmo lance do... Tyler James Williams, né? Acho que é o nome dele, do... Todo mundo deu, o Chris. Que quer se desvincular do Chris. Eu acho que é mais ou menos essa pegada aí. E a mesma coisa não acontece com o Ned Luke e o Sean Fonteno. Eles estão sempre falando sobre o GTA 5 e também, até mesmo, algumas vezes, sobre o GTA 6. Eles até mesmo fazem like... Inclusive, um inscrito tinha comentado sobre isso, sobre uma entrevista que o Sun in Play fez com ele. Tá bem interessante. Eu vi uns trechos assim, mas é uma entrevista muito longa. E, realmente, ele tá falando bem abertamente sobre isso. ...juntos. Ou seja, eles ainda estão interessados em trabalhar com a marca e também com a franquia GTA. E a mesma coisa não acontece com o Steven Ogg, que é o Trevor do GTA 5. Ele não quer mais fazer parte desse mundo. É por isso que o personagem principal da DLC Dread Wars se parece bastante com o Trevor. Ele tem o mesmo temperamento do Trevor, o mesmo humor e etc. E ele foi feito pra substituir o Trevor. Naquela DLC, inclusive, o Ron, que é o braço direito do Trevor, o ex-braço direito do Trevor, liga pros nossos personagens e fala um pouco sobre o Trevor. E ele, basicamente, diz pra gente que o Trevor sumiu do mapa. Sim, exatamente o que você ouviu. Essa é a explicação da Rockstar pro Trevor não aparecer mais no GTA Online. É que ele simplesmente deu a louca e sumiu. E isso foi o que o Ron disse nessa DLC pra gente. Mas, como eu acabei de falar... Ah, tá bom, né? Vai falar o quê? Vai falar que o ator não quis fazer? Não, ah, tá bom desse jeito. Mas, mano, será que o GTA Online vai acabar depois da DLC? Não é possível que eles vão fechar o servidor, mano. Eu não posso acreditar que eles vão fechar o servidor, mano. Não posso acreditar, mano, que eles vão fechar o servidor depois de lançar. Isso só significa que o Trevor não vai mais voltar na possível última DLC do GTA Online. Mas, eu ainda tenho quase certeza de que o Michael vai voltar com a DLC de Dezembro, juntamente, possivelmente, ao Franklin e outros personagens. E se você tá achando que eu tô delirando e que eu já tô enchendo o saco com essa história, o próprio Ned Luke postou um vídeo nas suas redes sociais um tempo atrás, dizendo que tava indo pra Los Angeles, que é a cidade principal do GTA V, Los Santos. Ele disse pra gente não perguntar o que ele ia fazer lá. Outra coisa também muito da hora, um fã perguntou pra ele se ele iria voltar no GTA Online, e ele respondeu a essa mensagem dizendo que é um mistério. Olha só que doideira. Isso soou bastante pra... Os caras gostam de um suspense igualzinho o Tobey Maguire lá e o Andrew Garfield no bagulho do Homem-Aranha. Mano, mesma situação, velho. Pra mim, como uma confirmação, eu acho que ele não iria fazer uma coisa dessas só pra brincar com a comunidade. Eu acho que iria, eu acho que iria. A Rockstar é uma empresa muito fechada, muito privada. Então, eles fazem os seus atores assinarem certas coisas pra acabarem não falando muito sobre os projetos da empresa. Então, eu também fiquei com essa dúvida de que se ele realmente voltar na próxima DLC do GTA Online, será que a Rockstar deixaria ele falar qualquer tipo de coisa sobre essa nova DLC? Até mesmo isso aqui que ele disse, que não é nada. Mas, obviamente, deixa entender que alguma coisa vai acontecer. Bem, mas no final do dia, se você perguntar pra mim o que vai acontecer, eu tenho quase certeza de que o Michael realmente vai voltar com a DLC do GTA Online e a gente vai ter um desfecho grandioso pro GTA Online. Eu acredito também, mano. E essa última grande DLC do GTA Online vai estar diretamente ligada ao anúncio do GTA 6 e ao GTA 6 em si. Só que, infelizmente, nem tudo são boas notícias. A página Universo Rockstar no Twitter, que antigamente já acertou diversas coisas sobre o GTA Online e sobre o GTA 6, Eles alegaram ano passado que uma fonte interna na Rockstar deles confirmou pra eles que o GTA 6 estava preparado pra ser anunciado no fim de 2023 e isso realmente aconteceu. Eles disseram que uma fonte interna confirmou que originalmente não havia planos pra uma grande DLC de inverno pro GTA Online nesse ano, a menos que isso tenha mudado desde então e que a partir de agora o conteúdo do GTA Online vai ser desacelerado, sem grandes atualizações planejadas. E isso sugere pra gente que o período de marketing do GTA 6 pode começar agora mesmo em dezembro. Em outras palavras, pra quem não entendeu ainda, pode ser que a Rockstar não lance uma grande DLC pro GTA Online justamente por causa do anúncio do GTA 6. Eles não vão querer que a DLC do GTA Online entre no caminho do hype do GTA 6, mesmo que só um pouco. E na minha opinião, se isso for verdade, eu acho isso uma bobeira gigantesca. Eles podiam muito bem, como eu acabei de falar várias vezes, lançar uma DLC pro GTA Online de desfecho com a volta do Michael e um grande golpe, um golpe grandioso nunca antes visto, conectar essa DLC diretamente com o anúncio do jogo e também com o GTA 6 em si. Na minha opinião, isso é exatamente o que eles deviam fazer. Mas, novamente, o que... Mano, eu não vou dizer que é bobagem, mano. Eu acho que é a estratégia de marketing dos caras, mano. Tá ligado? Eles querem ter uma visão, vamos deixar entre aspas aqui, uma visão limpa. Eles querem deixar o marketing limpo do GTA 6. Eles não querem vincular nada antigo. Tá ligado? É igual aquele lance que eu falei do porquê eles não dublam os jogos, que é pra manter ali a fidelidade. Então, acho que é mais ou menos isso. Eles querem manter ali um marketing limpo, sem estar vinculado a jogos antigos, né? A jogos, vamos dizer aqui, de 2013, né? De uma década atrás, praticamente. Então, eles não querem vincular. Eles querem fazer um marketing limpo, só do GTA 6. Mano, acho que tem que olhar como se fosse uma empresa mesmo, tá ligado? Claro, não vamos descartar. Se eles fizessem isso aqui, seria muito legal, mano. Óbvio, muito nostálgico. Muito nostálgico. Mas, também dá pra entender esse outro lado da moeda, tá ligado? Tem que colocar isso em pauta, mano. A Universal postou faz muito sentido também que as DLCs do jogo já estão desacelerando por causa do anúncio do GTA 6 e do período de marketing do jogo. Por exemplo, durante a DLC Drag Wars, muito conteúdo foi reutilizado e reciclado do modo história do GTA 5. Olha só pra essa última cutscene da última miss... Pô, eu jogo GTA Online e não joguei essas DLCs, mano. Eu tenho que começar a jogar mais DLC, velho. Ficou lá de bobeira no mapa lá, mano. Tem que começar a jogar os bagulho. A questão dessa DLC do GTA Online é literalmente igual àquela cutscene do modo história do GTA 5 onde a gente invade o Cargoplane com o Trevor. Mas, ao mesmo tempo de que isso faz sentido, também não faz sentido ao mesmo tempo. Nessa mesma DLC, o terapeuta do Michael voltou pro GTA Online e ele é o vilão dessa DLC. Sim, o terapeuta do Michael que a gente supostamente mata no GTA 5. Mas, na verdade, a gente pode deixar ele embora. E o motivo que o Michael quer matar o seu terapeuta é porque ele descobre que ele tava gravando todas as suas sessões e iria postar no seu novo show. Ou seja, revelando e expondo o passado criminal do Michael. Mas, como eu acabei de dizer, a gente pode deixar ele embora. E, aparentemente, esse é o final canônico do GTA 5. Esse é o final real do jogo. E é por isso que ele volta no GTA Online. Então, novamente, se até mesmo o terapeuta do Michael voltou pro GTA Online, me diz aí por que o Michael também não pode voltar pro jogo agora com a DLC de dezembro. Pois é, agora tudo faz mais sentido ainda, né? Pois é, mas é isso. Isso é tudo que eu tinha pra falar sobre nesse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beleza, então, minha rapaziada. Esse foi o vídeo. O que você acha, mano? Você acha que a Rockstar vai desativar os servidores do GTA Online depois que lançar a DLC? Eu acho que não, mano. E sobre essa DLC, você acha que o Michael vai voltar, mano? Eu acho que sim, mano. Eu acho que volta. Ele e o Franklin. O Trevor não. A gente já viu aqui do porquê. Mas acho que pelo menos o Michael ele volta sim, mano. Acho que volta sim. E sobre esse marketing do GTA 6, foi o que eu falei, mano. Eu entendo eles não quererem vincular o GTA 5 ao 6. Acho que eles querem virar a página. Até porque você há de concordar comigo que o GTA 5 já tá ocupando um grande espaço nesse livro. Então eles querem virar a página. E o que foi que eu falei nos outros vídeos, mano. O que resta é esperar, mano. Estamos ansiosos. O sonho está se tornando real. O monstro saiu da jaula. Tá ligado, né, mano? Mas tem que esperar. O bagulho tá cada vez mais se concretizando, tá ligado? E eu, como você, lá ele, lá ele, eu como você também tô muito, tô muito ansioso. Tá ligado? Eu como você. Ah, lá ele, mano. Quero falar o bagulho na moral e só tomar 10. Mas é isso, minha rapaziada. Se inscreva. Quero chegar aos mil inscritos. Vamos ver se até o final do ano a gente chega. Meu aniversário tá chegando e vai ser um baita de um presente, tá ligado? E é isso, minha rapaziada. Comenta a sua opinião. Comenta aí, mano. O que custa comentar, mano? Eu vou ver. Você sabe que eu vejo os comentários. Fechou? E é isso, mano. Vídeo de segunda, sexta-feira, às 10 horas da manhã. E é nóis, minha rapaziada. Tamo junto. Falou! E aí, gente.